Um momento de poesia deu início à cerimónia de tomada de posse de Miguel Alves como presidente reeleito à Câmara Municipal de Caminha. O autarca socialista, que cumpre assim o segundo mandato, garante continuar com o trabalho até aqui realizado. Durante os próximos quatro anos nós temos que saber honrar a confiança que todos os munícipes, mesmo aqueles que não votaram em nós, aquilo que esperam de nós durante este tempo. E vamos, naturalmente, continuar o trabalho que foi sendo feito, mas partimos também para este novo mandato com três objetivos essenciais. O primeiro objetivo, o de saber trabalhar bem estas competências que o Estado vai querer descentralizar nos municípios, em particular na Câmara Municipal de Caminha. Temos que ter os recursos e temos que ter os meios para fazer bem o nosso trabalho, sobretudo naquilo que diz respeito às competências em áreas de praia, áreas concessionadas ou na educação, onde estamos preparados para termos essas competências, querendo também os envelopes respectivos. Em segundo lugar, um objetivo de consolidação de contas. E aquilo que nós vamos fazer é reduzir a despesa da Câmara Municipal e fazê-lo através de grandes decisões, como a extinção da parceria pública ou privada das piscinas de Vila Praia de Ancora, mas também com a possibilidade de fazer acordos com aqueles que são os grandes devedores do município neste momento. Em terceiro lugar, a responsabilidade perante as pessoas, perante a sua segurança, perante aquilo que tem acontecido neste país, as tragédias que acontecem, tendo em conta a especial circunstância do Conselho de Caminha, porque nós temos floresta e somos assolados pelos incêndios florestais, mas temos também costa e temos os problemas da erosão costeira. Luís Mourão continua como presidente da Assembleia Municipal de Caminha. Para os próximos quatro anos, promete uma Assembleia aberta à população. Tenho a certeza que saberá responder às necessidades do Conselho e das freguesias. Penso que vai ter um sucesso nesta descentralização. Aberta à população, todas as forças políticas terão representação nos atos mais solenes da Câmara e a Câmara estará aberta a todas as solicitações que assim o entendam. A cerimónia de tomada de posse decorreu no Cine Teatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora.